E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Lateral direito Mariano está a caminho do Atlético Mineiro. Livre no mercado, após o fim de contrato com Galatasaray da Turquia, o lateral direito Mariano será anunciado em breve como novo jogador do Atlético Mineiro, segundo o Yahoo Sports. E aos 34 anos, o Ala chega nos próximos dias em Belo Horizonte para assinar com o Galo e se tornar uma nova opção de São Paoli para os lados do campo. E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.